Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Mário Urbano, vice-presidenta Maria de Lourdes, Mário Urbano e Ed Lopes, Mó, Ivan Paulo, coreógrafo, trabalho em grupo, Baliza, Luanda e Natal, Balizador Wesley, histórico, A. Mãe da Ilha, em 2018, foi vice-campeã e campeã geral em Minas de Abrantes, em 2019, foi segundo lugar em Dias Dávila. Mensagem, agradecimento, agradecemos primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal de Itaparica, na pessoa da prefeita Marlilda, Barbunda e o secretário Matheus Abegaria. E a todos os componentes, mensagem, nem sempre vencer é ser campeão. Ser campeão é lutar pelas lutas e vitórias, Mário Urbano. Com vocês, para vocês, Falcões da Ilha, em julgamento! Com 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 vocês, Falcões da Ilha, em julgamento! Se inscreva. 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 Boa! 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 Boa!